Oi pessoal, estou trazendo aqui um vídeo de jogo, deixa eu ver aqui, Dragons Render, eu acho que é assim que se pronuncia, é o primeiro vídeo que eu estou trazendo esse jogo, na verdade é o primeiro jogo que eu estou trazendo aqui, que eu estou formando um canal, então é o primeiro vídeo, é o jogo de trair o chat, começado a jogar ele, eu achei bem da hora, quis trazer para o nosso mais ou menos canal, então eu estou aqui, está carregando aqui, eu vou dar um corte aqui, enquanto eu carrego, quando eu carregar, eu volto, então pessoal, carregou aqui, vou pegar esse dinheirozinho aqui, então como eu te falei, como eu falei para vocês, eu já comecei a jogar ele, e eu deixei meus dragões, quebrando as pedras aqui de gel, né, por isso só dá para os dragões de fogo, eu não tenho mais gelo, não tenho mais gelo, mas é que o que ele tem, não precisa de dragão de pedra, de pedra, eu tenho dragão de pedra, mas dois trabalhando, e o que é, eu tenho aqui? Isso aqui, mano Sei lá, deixa eu ir Não sei se eu achei uma pedra da fada Né, corte Que parece um portal, né Então, correndo Se eu tiver 3 dragão da folha, eu tiro essa pedra dele Não sei, acho que não tem 3 dragão da folha Só tenho esses 3 aqui, né Um é porque eu não tinha mais esse outro É um dragão da folha Eu já consegui uma folha Eu também sei quando eles me ligam Vou lá Esse clã não é um pouquinho É uma maura Muralha Dois mundos Deixa eu ir Tá pessoal, então eu vi esse respiro aqui Por aqui já deu um merda aqui Então, eu vou encerrar E esse é o primeiro vídeo do canal Falou pessoal, até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau